Olá, tudo bem? Hoje no nosso curso Alfabetização Matemática Inclusiva, nós vamos tratar do seguinte tema, o processo de construção do conceito de número, voltado especificamente para os estudantes com deficiência intelectual. Nós teremos dois objetivos na nossa aula hoje. Primeiro, nós vamos identificar os conhecimentos dos estudantes diagnosticados com deficiência intelectual relacionados a esse conceito, ao processo de contagem. E o segundo objetivo, nós vamos conhecer e analisar sugestões de atividades para a apropriação deste processo. Nós sabemos que a alfabetização matemática é um processo muito complexo e ele é extremamente importante para o desenvolvimento de ações individuais e coletivas que vão requerer dos estudantes tomadas de decisões para resolverem questões do dia a dia. E essas apropriações, principalmente relacionadas à construção do número, vão favorecer a esses estudantes uma maior autonomia. E o que essa aprendizagem nos remete quando se refere aos estudantes com diagnóstico de deficiência intelectual? Primeiro, nós precisamos entender que a deficiência intelectual, ela é caracterizada pela limitação significativa tanto no funcionamento intelectual como no comportamento adaptativo que se expressam nas habilidades conceituais, sociais e práticas. Quando a gente presta atenção nessa palavra limitação significativa, muitas vezes nós professores já ficamos preocupados e pensando, meu Deus, e agora? Essa limitação significativa ela vai impactar diretamente nessa aprendizagem? Será que ela sempre vai justificar a dificuldade de aprendizagem principalmente em matemática? E aí as pesquisas vão nos mostrando que não, que na verdade, quando os estudantes têm a oportunidade de vivenciar em situações problema, atividades, jogos, brincadeiras, aonde eles possam colocar nessas atividades o que pensam sobre elas, pensar sobre elas, né? E eles se colocarem realmente em ação, eles realmente mostram um grande avanço no processo de aprendizagem desses conceitos. Esses estudantes, eles eles constroem noções sobre si, eles narram suas experiências em contextos dialógicos, basta que a gente pense em atividades que propicie e valorize esse contexto dialógico. Eles também são agentes da sua própria trajetória, mas essa essa trajetória, ela vai fazer a diferença a partir do momento que é proporcionado para eles um contexto aonde os permitam a eles uma vivência, vivências de diversas maneiras, aonde eles possam realmente participarem de atividades aonde eles têm a oportunidade de vivenciar questões relacionadas à própria aprendizagem matemática. Por exemplo, será que o seu estudante, ele participa de algumas atividades em casa como organizar uma mesa do café da manhã ou do almoço ou do jantar? Será que essas atividades, elas são tão importantes para a aprendizagem matemática? Vamos pensar, se esse estudante, ele precisa organizar organizar a mesa do almoço e na casa dele, ela é composta por seis pessoas, vamos imaginar, ele vai ter que pegar um prato para cada pessoa, um talher para cada pessoa, um copo para cada pessoa e nessa vivência, ele está, nessa atividade, ele em ação, ele está tendo a oportunidade de vivenciar a correspondência bionívoca, que é tão importante para a aprendizagem do número, que vai fazer parte da aprendizagem relacionado à contagem, tá? Então, a gente precisa entender que para os nossos estudantes se desenvolverem, eles precisam ter oportunidades de vivenciar em atividades, eles precisam aprender para eles se desenvolverem, aí a aprendizagem, ela ocorre em um espaço relacional e intencional, esse espaço relacional, olha como é rico um espaço na nossa sala de aula, ele vai ter oportunidade de vivenciar com seus colegas várias questões, de conversar, de observar como é que o outro colega pensa, de como que o outro colega decide resolver aquela atividade, as escolhas dos outros colegas, ele vai ter oportunidade também de mostrar como ele pensa sobre aquele assunto e muitas vezes ele também pode imitar ou fazer uma atividade junto com o outro colega. Então, esse espaço relacional, ele é tanto um espaço relacional entre professor, professora e aluno e entre os pares, entre os seus colegas. Ele é intencional, a aprendizagem, ela é intencional a partir do momento em que a professora, professora, ela tem ou professor, ela tem a clareza dos objetivos que estão sendo trabalhados durante aquela atividade. Nesse sentido, nós vamos hoje conversar sobre dois estudantes, dois estudantes matriculados em uma turma para atender crianças pequenas da educação infantil. Então, são dois estudantes com diagnóstico de deficiência intelectual matriculados em turmas da educação infantil organizadas para atender crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses. Essa terminologia, crianças pequenas, ela é uma terminologia adotada pela BNCC. A educação infantil, nós sabemos que ela atende a três categorias, aos bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. O caso que nós vamos estudar hoje, que nós vamos analisar, eles estão dentro da faixa etária de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, eles estão todos nessa turminha da educação infantil. Como eu disse a vocês, a escola, ela é um espaço de aprendizagem, né, e de desenvolver, que vai promover o desenvolvimento e essa aprendizagem, ela tem que ser intencional. Os nossos estudantes, eles têm o direito, o acesso ao currículo e, para essa semana, nós vamos trabalhar o seguinte objetivo, relacionar números, as suas respectivas quantidades, identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. Vamos pensar aqui. Esse objetivo é para a turma, é para todos, inclusive para os dois alunos que estão matriculados nessa turma com deficiência intelectual. Mas, qual é o maior objetivo, né, que nós vamos precisar pensar quando nós formos, quando a gente for trabalhar, selecionar jogos, brincadeiras, atividades para trabalhar este objetivo, né, esse objetivo de aprendizagem. A BNCC, ela traz como objetivo de aprendizagem e desenvolvimento o conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, no nosso planejamento, nós vamos procurar fazer um planejamento que perpasse por todos esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, os nossos estudantes, eles precisam conviver, eles precisam participar ativamente e a brincadeira, o brincar, vai favorecer o desenvolvimento dessa convivência, dessa participação, né, ele vai poder explorar os objetos, explorar o movimento, ele vai poder expressar aquilo que ele sente, se ele tá feliz, se ele tá com raiva, se ele gostou, se ele entendeu, se ele não entendeu. E ele também vai conhecer-se, vai ter a oportunidade de vivenciar atividades para se conhecer. Conhecer o seu corpo, conhecer o que que, é, o que que nós podemos fazer com o nosso corpo, o que que muitas vezes alguns gestos vão representar. Nós vamos trabalhar isso mais tarde com uma das atividades que eu vou apresentar para vocês, né. E nós sabemos que a BNCC, ela separa esses objetivos de aprendizagem por categorias, por campos de experiência. E esse objetivo, relacionar número às suas respectivas quantidades, identificar o antes, o depois e o entre, uma sequência, está elencado dentro do campo de experiência denominado, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Vamos conhecer, então, os dois casos. O primeiro caso é o do José. José tem cinco anos e, durante as atividades realizadas em sala de aula, a professora percebeu que o José não reconheceu o número sete. Ele compreendeu o comando da atividade, a professora pediu para que ele pegasse sete carrinhos, ele pegou a quantidade correta e entregou para a professora. E a professora pediu, então, que ele pegasse a ficha correspondente àquela quantidade. E o José não conseguiu pegar a ficha com o número sete correspondente àquela quantidade. O André, ele também tem cinco anos. O André, ele já sabe recitar e ele já reconhece os números até dez. E em uma das atividades, a professora pediu para que ele contasse também alguns objetos. Nesse caso, ela não pediu para ele pegar alguma coisa, pegar carrinhos, bolinhas, pegar alguns objetos com uma quantidade já definida por ela. Na verdade, a professora, nesse caso, ela entregou para o André um pratinho e nesse pratinho tinham o desenho de seis docinhos. E a professora pediu para que ele pudesse contar quantos docinhos tinham naquele pratinho. E o André pegou o pratinho e ele começou a contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mas, na verdade, naquele pratinho tinha um desenho, como eu já disse para vocês, de seis docinhos. E o que o André fazia? Para cada docinho que ele colocava o dedinho, ele recitava um, dois, três, quatro e frisava a palavra quatro. Agora, nós vamos pensar. Engraçado, o André reconhece os números até dez. Ele recita os números até dez. Se a gente pedir para o André, André, pegue o número quatro. Ele sabe pegar o número quatro. André, pegue o número seis. Ele consegue identificar o número seis. Mas ele não conseguiu contar e dizer quantos docinhos tinham desenhados naquele pratinho que a professora pediu para que ele contasse a quantidade de docinhos. O que isso, então, significa? O que nós podemos pensar sobre isso? Nós precisamos compreender que contar não é uma aprendizagem muito fácil, não. Não é muito simples. Muitas vezes, as nossas crianças já chegam na escola contando. Mas é porque durante a sua história de vida, ela observou em casa os irmãos, a família, participou de brincadeiras na rua, que tinham como objetivo a contagem. E nesse momento, eles foram entendendo e se apropriando dessa aprendizagem. Mas para contar, se a gente for pensar, nós precisamos aprender algumas questões, algumas coisas. Por exemplo, correspondência bionívoca. O que seria a correspondência bionívoca, né? É a relação de um para um. O José, ele já faz essa relação de um para um. O André, não. Toda vez que ele contava um docinho no pratinho, ele não contava só aquele objeto. Ele contava aquele objeto mais de uma vez. Nós também precisamos aprender e memorizar a sequência oral numérica. O José, ele já sabe. Ele já sabe contar até 10. O André, ele também já sabe contar até 10. Mas, por que eu coloquei aqui? Ele recita os números. Ele memorizou essa sequência como a gente memoriza uma música, por exemplo. ou uma palavra em inglês. Ele aprendeu a memorizar essa sequência. Mas, ele não utiliza essa sequência para... Ele ainda não entendeu que para cada número contado, esse número, ele representa um objeto contado. O zoneamento. O José, ele já sabe aonde ele teria... Aonde, numa caixa cheia de carrinhos, ele... Quando a professora pediu para ele contar sete, ele organizou esse espaço. Ele pegou sete carrinhos. Ele sabia que ele tinha que contar de um por um, que ele não poderia contar aquele objeto mais de uma vez. Então, ele organiza aquele espaço para saber quais são os objetos que ele precisa contar e quais são os objetos que ele já contou. O André, não. Ele ainda não faz essa organização. O que é que eu preciso contar? Tanto que ele contava o mesmo docinho várias vezes. Uma outra aprendizagem que é necessária é aprender a nomear a coleção pelo último número contado. Ou seja, quando a gente termina de fazer a contagem, aquele último número, no caso do José, o sete, quando ele terminou de falar sete, ele sabe que aquele número sete representa aquela quantidade que foi contada. O André, ele demonstrou essa compreensão. Por quê? Mesmo não contando corretamente, ele dizia um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A professora perguntava quantos, então? Ele dizia quatro. Mesmo estando errada a contagem, essa percepção de que a última palavra contada representa uma coleção, ele já está começando a entender. E a inclusão hierárquica, né? O José, ele já entende que pra ter sete, sete carrinhos, eu preciso ter o sétimo, o sete, o seis, o cinco, o quatro, o três, o dois e o um. Se eu tiro um, menos um, ou se eu coloco mais um, já não representa mais aquela quantidade sete. O André ainda está em processo de aprendizagem. O José, ele conserva a quantidade. Aonde ele vê sete, esse sete, ele pode estar esparramado, todo juntinho, ele sabe que é a quantidade sete. O André ainda está em processo de aprendizagem. Vocês estão vendo que não é uma questão muito simples? Muitas vezes, nós professores, no caso do André, a gente já fica despreocupado. Nossa, o André já sabe os números, eu vou continuar agora com outras aprendizagens. Vou aumentar a memorização, né? Trabalhar com outros números até 20, até 25, né? Porque ele identifica os números. Aqui, a ideia da nossa aula hoje é da gente conversar que nem sempre saber identificar esse número quer dizer que ele entendeu o conceito de número, né? Ele está ainda em processo. Ele memorizou aquele desenho, aquela escrita daquele número. Isso é muito importante a gente entender. E o José, se a gente for pensar e fazer uma comparação, o José, ele conserva a quantidade. O que o José precisa? Aprender a memorizar esse desenho. Então, a gente, comparando o José, ele já sabe mais do que o André. O André ainda precisa aprender o que é fazer a correspondência bionívoca, a compreender que precisa fazer uma organização desse espaço para contar, fazer esse zoneamento. Ele precisa compreender a inclusão hierárquica para que ele possa conservar, aprender a conservar a quantidade que, ou seja, independente da distribuição desses objetos, a quantidade, ela é a mesma, tá certo? Então, agora nós vamos pensar, eu vou mostrar para vocês aqui, algumas atividades que foram planejadas para a turma da educação infantil, para todos os alunos, mas eu vou mostrar para vocês qual é a intenção pedagógica pensada em cada atividade, pensando na necessidade do José e nas necessidades do André. Primeira atividade, vocês estão enxergando aí o desenho de uma aluna pulando numa amarelinha. Vocês estão vendo que o desenho, a configuração dessa amarelinha, ela é diferente da nossa amarelinha quando a gente brincava quando criança, né? Então, isso aí seria uma variação de uma amarelinha. Então, o que que nós vamos fazer, né? Desenhar no chão um retângulo dividido em nove partes iguais. Vocês estão vendo uma configuração retangular de 3 por 3. E nós vamos acrescentar os números de 1 a 9 aleatoriamente. Vocês estão vendo aí? Aí tem o 2, o 8, o 6, o 1 e o 9. Ele não está numa sequência. E nós teremos dois dados, que foram pensados propositalmente dados com bolinhas, né? Para que as crianças possam fazer a contagem das quantidades sorteadas. Ao jogar os dados, né? Cada criança de uma vez, ao jogar os dados de bolinhas, ela vai pulando pelos espaços até chegar no número correspondente e marcar esse número com uma peça. Nós podemos utilizar peças recortadas de cartolina, em círculos, quadrados, triângulos. Cada criança, ela irá receber nove fichas, ou nove pedrinhas, nove tampinhas, e eles vão colocando em cima do número que foi sorteado. Ganha o jogo quem conseguir marcar todos os resultados da amarelinha. Mas, vocês estão pensando, mas e se eu jogar o dado e tiver, por exemplo, a quantidade 12? Saiu 6 e 6. Vocês estão vendo que na nossa amarelinha não tem o número 12. Então, a criança vai escolher um dos resultados. Como o resultado foi 6, em vez de colocar o resultado 12, ela vai escolher os 6 do dado vermelho e vai pulando até marcar a quantidade, né? O número relacionado à quantidade jogada no dado, ok? Nesse caso, o que eu quero chamar a atenção? Então, é uma única atividade pensada para todos os estudantes. Mas, o professor, ele vai precisar pensar, por exemplo, no José. O José, ele tem dificuldade de reconhecer o número escrito, não é isso? Então, ele vai ter nesse momento aí, na hora que ele for jogar, ele vai ter a oportunidade de, junto com seus pares, identificar a quantidade 6, né? Então, se ele tirou, por exemplo, no dado, aqui nesse resultado aqui, 5 mais 3, ele tirou 8, ele antes, né, ele vai fazer a contagem, ele vai saber que é 8, mas qual é o número 8? Ele pode, junto com os colegas, os colegas vão ajudando ao José a identificar esse número, né? Se ele colocar a peça dele no número que não é correspondente, ele vai ter a oportunidade de ouvir dos colegas, não, não é esse, esse aqui é o número 8. Então, ele vai entender que toda vez, ele vai ter a oportunidade de observar os colegas, qual é o número que ele vai ter que contar, que ele vai ter que identificar. No caso do André, já é diferente. O André, inclusive, vai poder ajudar o José também, porque o José, ele, o André já sabe identificar o número, né? Então, vocês estão vendo como é importante a gente sempre trabalhar em pares, em pequenos grupos, porque sempre uma criança vai ajudar, vai ajudando a outra, né? Aquilo que ela já dá conta de fazer sozinho, ela ajuda o outro que naquele momento precisa do outro colega para poder concluir a atividade, uma situação que ele precisa resolver naquele momento. A amarelinha convencional, né? Ela também é uma outra atividade que vai ajudar os estudantes nesse processo de construção do número. Aqui, eu já trago como exemplos dois dados. Um de quantidades e um com os números escritos, né? A ideia aqui é para o José, por exemplo, se ele vai escolher um dos dados para jogar. Se ele jogar o dado com o número escrito, então, ele vai ter a oportunidade de observar o desenho, né? Por exemplo, o desenho 6, ele vai ter que marcar na amarelinha o 6. Então, ele vai jogando a amarelinha, vai colocando a pedrinha correspondente àquele numeral, mas a ideia é que ele tenha a oportunidade de visualizar a escrita desse número. De dizer, esse é o 2, então, eu vou até o 2, né? Então, conta 1, 2. E o outro número, o outro dado, o dado de bolinha, foi também pensado para o André, que ele precisa vivenciar atividades onde ele possa contar. Então, se jogou o dado e deu o dado 3, ele vai ter a oportunidade de contar as 3 bolinhas, provavelmente com a ajuda da professora, com a ajuda de um marcador, com a ajuda de um coleguinha, e ele vai colocar a pedrinha até o 3 e fazer a relação, então, do número e da quantidade. O outro jogo é o jogo da cartela cheia ou da cartela vazia. Eu trouxe duas imagens. Uma imagem da cartela que foi feita com fita adesiva. Essa cartela também tem uma configuração retangular. Ela pode ser feita no chão, ela pode ser feita em cima da própria carteira de cada criança. Ou então, como vocês podem observar, tem uma cartela também, à direita do vídeo, feita com papel cartão. Então, nós dividimos utilizando a régua, para fazer o espaço, e a ideia é que eles completem essas cartelas com tampinhas, ou com bolinhas, ou com fichas coloridas, então, com material de contagem, ou com carrinhos pequenininhos, com material de contagens diferenciados que a gente pode selecionar para o jogo, tá? Então, a ideia, a primeira ideia do José é a seguinte. O José, o ideal é que ele utilize o dado com números. Por quê? Ele vai ter a oportunidade de olhar para o desenho, dizer o nome, o nome desse número, né? Então, por exemplo, aqui, caiu no dado 3, ele vai ouvir dos colegas, esse é o 3. Então, ele vai pegar a quantidade 3 e vai colocar uma pecinha em cada quadradinho. Já para o José, né? Para o André, o que ele precisa? Ele precisa de um dado ainda com bolinhas, porque ele vai fazer a relação quantidade-quantidade. Então, se caiu no dado o resultado 5 bolinhas, ele vai ter que pegar a mesma quantidade de tampinhas. Então, ele ainda vai ter a oportunidade de dar tampinha, dele colocar uma tampinha em cada bolinha, fazer essa comparação e preenchendo a tabela. Então, ganha o jogo quem encher a cartela primeiro ou primeiro. Ou então, a gente pode iniciar o jogo com a cartela cheia, já fazendo a correspondência bionívoca, uma tampinha para cada quadradinho, e depois ganha quem tirar, quem esvaziar a cartela primeiro. Outra atividade também pensada para esse público, para a turminha da educação infantil, e pensando, então, nos nossos dois estudantes, no José e no André, tem também essa outra atividade, que é Onde Está o Jogo? Essa atividade foi retirada do livro do Léo Akiyo Yokoyama, de 2012. Sugiro que vocês conheçam o trabalho desse autor. Mais tarde, ao final aqui da apresentação, eu vou mostrar as referências. E o Léo, ele traz, então, esse jogo, que é uma tira. Nessa tira, vocês estão vendo, parece uma régua, e ele colocou os números de 1 a 10. Ele fez a representação também da quantidade, fazendo uma régua, fazendo a relação número e quantidade. E a criança, ela vai ter que descobrir aonde é que está o número, ok? Então, aparece o número 5 aí, por exemplo, e o colega pergunta, aonde está o número 7? Aonde está o número 3? E aí, com essa régua, né? Ele vai vendo, ele vai tentando descobrir aonde está. Se é indo para a esquerda, diminuindo, menos um, menos um, ou se ele vai precisar acrescentar, mais um, mais um, até chegar aonde está o número. A outra atividade também, que eu trago da pesquisa desse mesmo autor, é a importância da gente brincar com os dedos das mãos. Nessa brincadeira, eles vão ter a oportunidade de reconhecer a quantidade de dedos levantados por ela mesmo, né? Então, a gente pode brincar e dizer assim, ela me mostra alguns dedinhos. Aí, ela mostra alguns dedinhos. Muito bem! Quantos dedinhos você levantou? E ela ter a oportunidade de fazer essa contagem, tá? Então, aqui, por exemplo, ela levantou seis dedinhos, três na mão esquerda, três na mão direita, e ela vai contar. Vamos brincar de novo? Levanta agora outros dedinhos. E ela faz assim. E aqui, ela pode observar que ela, na hora de contar, ela também levantou seis dedinhos. Então, ela teve a oportunidade de vivenciar que ela, que três mais três são seis, mas também, se ela fizer esse movimento, levantar esses dedinhos, ela também tem cinco mais um, que também vai dar o mesmo resultado de seis dedinhos. E uma outra atividade que a gente pode ir brincando entre pares, na rodinha, ou em pequenos grupos, das crianças reconhecerem quantidades de dedos levantados por uma outra pessoa. Muito bem! E agora? Quantos dedos eu levantei? Quantos dedos eu levantei? E ir brincando com as crianças para que eles também possam reconhecer e vivenciar a contagem de uma forma muito lúdica e conhecendo o seu corpo, interagindo com o seu próprio corpo. Uma outra atividade também, a gente pensar, levantar uma determinada quantidade de dedos quando solicitada por uma outra pessoa. Muito bem! Muito bem, André! Levante para mim, por favor, quatro dedinhos. Então, ele vai precisar levantar. Ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, né? E a gente pode ir brincando. Os colegas agora, agora é a vez do colega. Aí, o André pergunta para o José, levanta para mim, eu quero agora seis dedos, sete. E a gente vai brincando e eles vão tendo a vivência dessa contagem e entendendo que os números, né? A composição desses números podem ter configurações completamente diferentes. Ok? Para nós, a gente tem a mesma, o quatro, por exemplo, nós podemos ter três mais um, um mais três, dois mais dois, nenhuma mãozinha, quatro aqui nessa, nenhum dedinho e quatro aqui, nenhum aqui e quatro aqui. Ok? E a última atividade de hoje, que eu gostaria de apresentar para vocês, seria o bingo. Mas o que eu quero trazer de diferente aqui? Né? Puxa, Raquel, você está falando do bingo? Esse bingo aí, eu faço muito na minha sala de aula. Muito bem! é para continuar fazendo mesmo o bingo de número com números, né? Relacionando o número com número, quantidade com quantidade. Nesse caso aqui, é número e quantidade. A professora mostra o número e as crianças vão marcando a quantidade correspondente daquele número. O que eu quero chamar a atenção? Esse material, ele pode, essa cartela, ela pode ser construída pelos alunos. Então, vamos imaginar que a turma do André e do José, ela tem 25 crianças. Nós vamos ter 25 cartelas com possibilidades inúmeras de configurações das quantidades. Eles vão escolher seis números, de um a nove. Então, aqui no caso, o que vocês estão observando, essa criança aqui, ela montou cinco coraçõezinhos, quatro estrelinhas, três estrelinhas, uma florzinha, duas, quatro, seis, oito, dez botõezinhos e aqui, seis, seis bolinhas, né? Então, ela escolheu o objeto que ela gostaria de colar e também a forma como ela ia organizar essa quantidade, né? Então, tudo num cantinho de três em três, num formato retangular e as crianças vão tendo a oportunidade, ela vai jogar primeiro com a cartela que ela fez, né? Mas ela também vai ter a oportunidade de jogar com a cartela do colega e aí ela vai ver, por exemplo, que a forma como o colega colocou aquela quantidade, o desenho, aquela configuração tá diferente da dela, o objeto também é diferente, mas a quantidade é a mesma, ok? Para finalizarmos, então, eu gostaria de fazer a leitura para vocês de um poema da Ivana Pompis, não sei se vocês conhecem, mas eu gosto muito desse poema, que diz o seguinte, professor e professora, não me ensine nada que eu possa descobrir, provoque minha curiosidade, não me dê apenas respostas, desarrume minhas ideias e me dê somente pistas de como ordená-las, não me mostre exemplos, antes, me encorajem a ser exemplo vivo de tudo que posso aprender, construa comigo conhecimento, sejamos juntos inventores, descobridores, navegantes e piratas de nossa aprendizagem, não fale apenas de um passado distante ou de um futuro imprescindível, esteja comigo hoje e alternando as sensações de quem ensina e de quem aprende. termino então hoje a minha aula com esse texto da Ivana e gostaria que vocês então pensassem sobre essas atividades e ao aplicar com os seus alunos durante a atividade, observe o seu aluno em ação, veja o que ele já deu conta de fazer sozinho, o que ele já entendeu, para a gente ir acompanhando e vendo o tempo todo se a gente precisa repensar outras atividades que ele ainda precise viver, vivenciar esses conceitos ou se a gente já pode pensando em atividades que vão exigindo maiores conhecimentos dos nossos alunos. As referências das aulas de hoje foram essas, mas eu quero chamar a atenção para essa referência aqui do professor Leo Akio Iokoyama, que em sua tese de doutorado ele aborda então o assunto do conceito de número natural em indivíduos com síndrome de Down. Lembrando que a síndrome de Down ela está dentro da categoria da pessoa com deficiência intelectual. Então, eu acho muito interessante que se vocês puderem ler essa tese, ele também tem um livro publicado, vai complementar muito a nossa aula de hoje. Ok? Uma outra questão também que eu quero chamar a atenção de vocês é do livro da professora Mercedes Carvalho, aonde esse livro é conceitos e atividades, números, conceitos e atividades para educação infantil e ensino fundamental, porque ela vai trazendo a epistemologia da construção do número. Enquanto professor, a gente precisa se apropriar, muitas vezes a gente precisa entender melhor sobre esses conceitos para que a gente possa pensar numa aula que realmente esteja de acordo com o processo de construção, porque muitas vezes o aluno dá uma resposta e essa resposta que ele está dando é um indicativo dessas aprendizagens, como a gente estava falando, da correspondência bionívoca, do zoneamento e etc. Então, para que ele possa conservar uma quantidade, para que a gente possa dizer o meu estudante conserva quantidades discretas, quantos processos, quantas aprendizagens ele precisou ter, né, vivenciar para poder chegar nesse conceito, ok? Um bom trabalho, um abraço, até mais! tchau, 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 tchau Tchau.